Ela é baseada de verdade na maneira pela qual a equipe se mobilizou para jogar. Deu importância ao adversário, mas em momento algum deixou de se estabelecer, de colocar o seu volume, a sua entidade, a sua atitude, o seu recurso, que eu entendo que esse perfil, esse tipo de comportamento dificulta mais o adversário. Incomoda mais o adversário do que você acaba se incomodando. Um resultado injusto pela maneira pela qual a equipe se portou o jogo todo. O futebol é feito de circunstâncias e dentro dessas circunstâncias a portuguesa foi efetiva no lance, mas o Água nunca desistiu de correr atrás e não se desesperou por isso. Colocou volume, as trocas acabaram surtindo efeito positivo. Então esse é o processo, essa é a transformação que a gente quer colocar no clube, que isso seja hábito, que a equipe tenha isso como linha de conduta, para que a gente consiga os resultados que todo mundo quer e espera. Eu acho que o caminho para que a gente inicie esse processo é da maneira pela qual a equipe terminou. Sentindo o jogo, sofrendo, fazendo o adversário ter de verdade muitas dificuldades. E aí a gente acaba entrando no processo de arbitragem, que é uma coisa que às vezes me incomoda, porque eu entendo que a arbitragem paulista é a melhor do país. Entendo que às vezes o jogador de futebol também atrapalha. A gente tem como linha de conduta de não atrapalhar, mesmo quando o resultado nos favorece. Mas não é recíproco, a maioria dos adversários protela demais, atrapalha e dificulta demais. E a arbitragem às vezes é condizente com isso, ela tolera. E eu acho que isso é um fator que não pode ocorrer, não deveria mais ocorrer no futebol. Isso tira muito daquilo que o futebol tinha como de melhor. E hoje, gradativamente, ele vai se destruindo em função de interesses, de comportamentos, os quais se tornam convenientes dentro de um jogo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que se preocupar muito mais em se mobilizar novamente, manter o espírito, a confiança, o trabalho, para que a gente chegue na próxima partida e tenha um comportamento tão ou melhor, porque se você não atingiu o que você pretendia, é porque alguma coisa você poderia ter feito de melhor e a gente vai se apegar nisso. O determinante é você ser efetivo, você ter o equilíbrio, a paciência, a calma necessária no momento de definir. Se a bola chega, se a gente tem essa consciência de que a bola vai se aproximar do gol, o jogador que vai se preparar para concluir a jogada precisa ter frieza, precisa ter equilíbrio, calma, paciência, não misturar a ansiedade, a pressa, a necessidade com aquilo que o futebol exige em momentos de definição, que é você ter um comportamento frio para decidir no momento que as coisas acontecerem. Então, a gente vai descansar o time, mas trabalhar alguns detalhes, mesmo com pouco tempo de trabalho, que é muito importante em um momento como esse para que você possa ter vantagem numérica. Você teve tudo de bom e sempre correndo atrás do número. Então, se por um lado eu entendo que o time se superou nesse aspecto e me deixa muito satisfeito, existe o fator do qual vai nos qualificar, que é esse detalhe, é esse momento, que especificamente só quem está dentro do campo, os protagonistas, os jogadores, serão capazes de administrar e traduzir, às vezes, o volume, a vantagem que a gente tem em resultado positivo, em conclusão e numericamente fazer tanto na frente, ficar mais fácil.